E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Se não me dá, eu tenho um membro da equipe caído, né? E eu lembro que eu não tenho nada pra ajudar. Não tem que evitar que esses dois aqui caiam também, né? Caraca! Vulcão? Ah, só é tacão, ó. Caramba! No físico, vai! Só não posso deixar... Eles morreram. Ah, eu não meto com um. Pronto, pronto, pronto. Salvar aqui. Qualquer coisa eu volto. A área é mais resistente de todas. Pô, Ivan, mano. Você tem que levantar, mano. Anel curativo. E aí, vamos, vamos, vamos para baixo de novo. Que coisa. Item. Ponto de saúde. O que é isso? Que bom! Eu gosto desse item. Vem correndo. E ai duas aranhas. Cadê remoto. Vamos lá. Tem que recuperar logo o Ivan, caramba. Caramba, mano. Só tá aparecendo essas aranhas chatas do caramba. Eu não quero lutar. Que bom! Que bom! Tchau! Vamos lá! Tchau, vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tá, tem uma saída pra cá e uma pra lá. Nossa! Não sei como ficou vivo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vite, hein? Esse pózinho aqui louco. Puts. Peraí, não serve pra quê? Não, não, não. Ah, parece que o cara pés. Eita! Ficou frio da mãe? Não, não. Toma! Caraca! Caraca. Pior que se eu colocar pra qualquer lado ele vai cair lá embaixo de novo. Eu não quero cair lá embaixo de novo. Eita. Eu vi alguma coisa lá em cima. Uma coisa azul lá em cima. Eita. Caraca. 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 Calaca. Feio. Caramba! Então eu pediria ajuda dos meus poderes criativos. Agora ele foi revivido. 140 moedas! Caramba! Ok. Mas comecei a sentir que esse é apenas o início. 50 moedas! Caramba! Eu encontrei um time morri. Eu acho que eu tenho que treinar mais ou conseguir levar o Ivan vivo até lá, né? Tem mais alguma ajuda. Deixa eu ver se eu achou. Um lugar que vende itens. Aqui. Aqui deve vender o que eu preciso. Pena Sagrada. Reduz os encontros com monstros. Fone de venenamento. Fone de venenamento. Fone de venenamento. O que é isso? Vou tentar chegar lá de novo, pelo menos... Terremoto... Luz de labareda... Raio... Caramba, minha água acabou, eu tô com a caneta seca aqui, caramba! Toma! Caramba, só esqueletão! Tem que chegar no PP aqui, né? É só um rato, vai! Sotaque físico! Tem que chegar no PP aqui, caramba! 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 Tem que chegar no PP! 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 É um tatuador de fogo. Tá da caverna de pilipinho. Acho que não era pra cá que eu tinha que vir. Ai, ai. Não, não era mesmo. Que coisa. Tô perdidaço. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.